Estamos aqui em Búzios, no alto do João Fernandes, olha aqui, essa casa tem até um mirante ali pessoal olhar lá para baixo, que é muito lindo mesmo, e aqui a gente vai mostrando tudo aqui de cima, que tem mar de todos os lados, é muito interessante esse morro, porque tem mar, viu, para todo lado, aqui é só para contornar, né, deve ser. Vamos rodando, vamos rodando, Alto João Fernandes em Búzios, agora está do meu lado, agora está para mim. O que é isso, Brasil? Jesus abençoado, que lindo, gente, que lindo, mais um mirante, vamos até ele ali, olha, são vários, tá? Olha, deve ter uma vista linda para lá também. Vamos vendo, acompanhando aqui o fluxo. Vamos descer, e na descida uma praia linda, 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 olha que local, gente, olha que local. Gente do céu! Meu Deus, que coisa! Um espetáculo da natureza para você aqui em Búzios. Olha a cor dessa água, olha que piscina natural, que coisa louca. Búzios é estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, fantástico. Olha a praia, olha a praia, olha como o mar, o vento, está lindo ali. Calço rindo ali. Toda branquinha, estou vendo. Quantidade de casas aqui. Gente, que tudo. Tem buraco aí? Tem, vamos devagarzinho, e dá tudo certo. É, de noite o cara caiu. Olha a frente o mar. É mar para todo lado. O mar está lá em cima. Búzios, Búzios, você é encantadora, gente. Vai vendo, pessoal, vai conhecendo. Vamos desviar de mais um buraco. Falei que ia mostrar Búzios ponta a ponta para vocês. Nós estamos mostrando Búzios em todos os detalhes. Talvez você nunca tenha vindo, passado nem por aqui, né? Pois é. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas agora você já conhece. Lindo, gente. Lindo, maravilhoso. Inexplicável. Que show, hein? Show. Búzios se apresentando para o Brasil. Um show de cidade. Búzios. Região dos Lagos do Rio de Janeiro.